Olá amigos da TV GB, hoje estamos aqui na escola Alfredo Bresser, em Pinheiros, para fazer uma entrega de material com bola, com cesta, com tudo para as crianças desse colégio que inicia hoje a entrada do projeto GB em suas portas. Primeiro quero apresentar aqui a toda a equipe do projeto GB, nós vamos estar trabalhando com vocês a partir de hoje, quem vai estar com vocês vai ser a professora Alessandra, uma salva de palmas para o Alessandra. Também trouxeram, sou um professor que a gente gosta muito, está sempre com um sorriso no rosto, é pequenininho, o aplico dele é baixinho, o aplico dele é mamute, uma pop mamute. Eu tenho 1,98 de altura, vocês já vão me perguntar, joguei na seleção brasileira por 20 anos, tenho uma medalha de mundial, 94, duas medalhas olímpicas. Para tudo isso acontecer, eu comecei a jogar pequeno como vocês, mas não é só o esporte, nós temos que estudar também, então jogar basquete, jogar bola é gostoso, mas nós temos que estudar, temos que respeitar a mãe, pai, amiguinho, professor e também se alimentar bem, para chegar na seleção brasileira. Então nós temos um compromisso, né? Então o compromisso é esse, estudar para jogar bola e respeitar o professor, pai, mãe, o irmão e os amiguinhos, legal? Fico feliz de estar aqui com vocês e nós vamos nos divertir muito, tá? Então tá bom, só que a Alessandra falou, temos um compromisso, eu não escutei vocês responderem. Vocês têm um compromisso com a Alessandra? Sim! Estamos juntos? Sim! Entendo que a escola tenha sido apontada lá na Secretaria da Educação, é uma escola de ensino integral e no mesmo momento a gente em equipe abraçamos a possibilidade de estar aqui, participamos de todos os momentos de orientação, né? E assim, com muita disposição para trazer para as nossas crianças, porque eu particularmente como professora que sou, apesar de estar na direção, entendo que tudo que a gente pode proporcionar para as crianças é sempre bem-vindo. Então assim, qualquer convite que venha da Secretaria da Educação, com projetos diferentes, esporte, todos eles a gente abraça na escola, com muita alegria. Sim, é uma satisfação muito grande para toda a equipe da escola a gente poder proporcionar para as nossas crianças esse momento, com profissionais do esporte conhecidos, reconhecidos mundialmente, né? E assim, a gente vê uma grande oportunidade para as crianças estarem mais perto das regras do esporte, entendeu? E a gente espera, e pode até acontecer, de sair daqui um profissional no futuro, tá certo? Então é uma satisfação muito grande. Todo mundo explicando, todo mundo indo para o lado esquerdo, vamos lá, ó. É isso mesmo, ó. Ó, agora vamos ver se tem equilíbrio. Ó, difícil, hein? Aviãozinho. Aviãozinho, ó. É fácil. E trazendo o basquete para cá e o Projeto GB, junto com a atleta, que foi a ex-atleta Alessandra, campeã mundial de basquete, para nós é maravilhoso. Projeto GB!